Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meirelles, Mayara. Você conhece os dias da semana? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quantos dias tem? Sete. Sete? Conta nos seus dedos. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda. Ah, tá. É porque já começa as três semanas aí. Ah, entendi. Tá. Tá estranho, não tá? Por quê? Os dias da semana quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá certo? Tá. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Depois da quinta é o quê? S, s s, s s, s, s s, sábado. S, s, s s, s, sábado. S, s s, 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 s s, s, s. Noé, depois da quinta é o quê? Se, s, s s, s s, s, s. Não é, né? Falta um dia antes. Qual é? Seis... 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 Quinta? Falta um, falta um. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado... Segunda. Tá certo? Não. Não, né? Qual que é o seu nome? Marcela. Marcela, com quem? Com os amigos da Marcela. Cadê os amigos da Marcela? Perfeito. Tá gostando do show? Tranquilo, não é? Qual que é o seu nome? Tá, tá bom. A gente já viu o seu nome. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Então cinco mais cinco? Dez. Levanta os braços assim. Levanta os braços assim pra gente ver assim. Conta pra gente, então vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez... Onze. Onze. Tá certo isso? Não, eu tenho dez. Ó, tem cinco mais... Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Então vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez... Tá certo isso? Tá. Tá certo? Conta então você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete oito, nove, dez. Entendeu? Tá faltando qual? Tá faltando qual? É, é aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete oito, nove, dez. Você entendeu? Sempre depois do cinco vem o seis, depois vem... Oito, oito, nove, dez. Entendeu? O que que tá errado? Seis, vem o oito. Seis, o oito. Depois do seis vem quem? Beto. Oito. Nove, dez. Sim, né? Oito, nove, dez. Antes do seis... Beto. Sim, desculpa. E depois? Seis, oito, nove, dez. É. Incrível isso, isso. Até porque assim, por exemplo, a Branca de Neve. Você sabe a Branca de Neve? Conhece a Branca de Neve? Ela tem os anõezinhos. Tem. Quantos anõezinhos tinha a Branca de Neve? Quantos? A Bete. A Bete, né? Bete anõez. Bete anõez. Bete anõez. Pra vocês são quantos? Mete. Fala pra ela, ela não sabe. Que nem o James Bond, sabe o zero zero? Seis. Seis. Seis? Desceu o nível, né? Seis. 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 Meio homem shellado.